Para muitos, o lugar considerado a casa de Deus, sem dúvida, é as igrejas. Neste local com elementos que remetem aos tempos bíblicos, reúne fiéis para buscar entendimento e adorar o Criador. Então, esse é considerado um lugar sagrado e não deve ser profanado. Porém, numa forma de atrair mais seguidores à igreja, pastores não importam mais com a santidade e fazem do altar um palco de espetáculo. Anjo, dá uma espelha na cara. Anjo, dá um pontapé atrás. Anjo, dá um chamboco atrás. Cadê esse antigo que eu não estou vendo? Outro chamboco. Outro chamboco. Anjo, puxa ele pelas pernas. Puxa. Tu viu, anjo? Eu fecho quando alguém toca lá naquele lugar. E a coisa está tão banalizada que os próprios líderes estão aprontando demais com rituais e nada bíblico. Mesmo em esperar nas em troca, vem para mim o desejo, vem o coração de mim a ser otávio, e ser encharcado pelas águas da vida. Comportamento esse que coloca a igreja evangélica como algo sem credibilidade. O evangelho de Jesus cada vez mais se corrompendo e o cristianismo entrando em decadência. Nesse vídeo, veremos os momentos mais embaraçosos em cultos evangélicos. Vamos conhecer os religiosos cometendo as piores bizarrices dentro das igrejas. Nesse culto, estavam todos cheios da presença de Deus, quando, de repente, algo muito estranho acabou acontecendo. Preste atenção na imagem. Parece ser engraçado isso para alguns, Mas, falando sério, seria um tipo de teste, porque todo cristão sabe que a casa de Deus é totalmente protegida dos males. Ou será que não? Imagina você de boa ouvindo louvor na igreja, já quase dormindo e, de repente, ouve o pernilongo zunindo no teu ouvido. Veja isso. Função do pernilongo Que coisa horrorosa! E você que está precisando de uma grana, vou trazer para você uma oportunidade de você fazer uma renda extra. Então, ouve só o que a Jéssica tem para te falar. Fazer uma renda extra trabalhando em casa apenas com o seu celular te ajudaria? Esse daqui é o resultado da minha última semana, tá? E se você também quer viver essa realidade, basta clicar no link, num comentário fixado no final desse vídeo, que você vai ser direcionado para o meu WhatsApp. E lá eu vou estar te enviando um mini curso gratuito e te ensinando a fazer dinheiro com a internet, tá? Deixando claro, desde já, de que é um trabalho 100% honesto. Ou seja, nada de jogos, nada de apostas, nada de aplicativos. E estes aqui são o resultado de pessoas que já me chamaram e já estão fazendo renda extra. Clica lá, me chama que eu estou te esperando. É o que vamos ver agora, não é para sentirmos ofendidos. É sim, levar tudo numa boa, ok? Trata-se de um pastor super engraçado lá da África, que nada mais é que um profeta divino, por usar seus poderes em favor das pessoas. Pessoas essas que frequentam seus cultos. Por sinal, sempre lotado. Samuel Kakandi é o líder da igreja sinagoga de todas as nações, na Uganda. E entre as suas inúmeras peripécias, vamos mostrar um de seus casos especiais de que ele salva pessoas dos perigos do mal. E a pessoa é essa que chega nesse carro. Como vemos, tremendo muito só de saber que vai ter que encarar o profeta. Mas quieto, até que é retirado do carro para enfrentar cara a cara o profeta. E o homem é como que tomado por uma força de outro mundo. Contido e posto deitado ao chão para participar da sessão de libertação. Olha ele aí com os olhos abertos, atento a tudo o que está para acontecer. E lá vem o profeta com seu esborrifador rugido. E encosta nele. Despertando a fúria do bicho. E é só com a força da água divina mesmo para apagar o fogo do mal. E tome água esborrifada na cara. Mas calma que esse sofrimento todo que ele está passando é por boa causa. Pronto, o homem reconheceu que perdeu e voltou a si. Mas o pastor continua esborrifando água. Veja como o homem sofre. Chega né pastor, está torturando muito o homem com essa água. Ah, entendi. Esse borrifamento todo era para o câmera poder gravar. E finalmente vamos ver o antes do borrifador como sofreu nas mãos do profeta. E agora ele é aqui já liberto todo o estiloso de terno e gravata. Realmente foi transformado pelo poder divino desse profeta Samuel Kakandi. Vamos conferir uma lista de produtos absurdos e a Igreja Mundial vende ou já vendeu aos fiéis. Bom, primeiramente é preciso anotar o que pretende comprar. Ou seja, fazer a lista de compras. E para isso é preciso a caneta ungida do Valdemiro. E pedimos consagra essas canetas. E o custo dessa caneta é de 100, 50 ou 30 reais. Vamos lá né. A caneta está aqui ó. Vou mandar para você. Liga para cá agora. A diferença para o senhor Valdemiro pensando em seu público também vende ou em sua igreja ou pelo Disque 0800 171 171 produtos de uso pessoal. Esses pelo menos os fiéis podem usar. Que tal uma fronha dos sonhos para pôr no travesseiro dormir e sonhar com Deus? Ela custa apenas 91 reais. Então você vai vestir o seu travesseiro com essa foto. que vai abençoar a sua vida. E se você quiser pegar mais de uma. É só você pedir uma oferta de 91 reais que vai depositar na conta da Igreja Mundial do Poder. Dê conforto aos seus pés comprando o par de meias ungidas do Valdemiro no valor de 153 reais. Essa cura chulé e frieira, ok? Que tal ser um fiel perfumado usando o perfume do Valdemiro? Então, já compre o seu por apenas 60 reais. Pode influenciar na aquisição. Só que depois, o segundo e o terceiro que eu já tenho visto, senhoras que compraram para elas e para o marido, já estão comprando pela segunda e terceira vez por causa da qualidade do perfume. Por causa dessas campanhas absurdas promovidas por Valdemiro Santiago, barganhando milagres de Deus e arrecadando muito dinheiro, no ano de 2013, o nome do apóstolo é citado na revista Forbes como o segundo pastor mais rico do Brasil. E é aquela velha frase, pastores ricos, dizimistas pobres. Seria o Valdemiro uma espécie de pastor de duas caras? Com uma mão ele dá e com as duas ele tira. E o pior que Valdemiro sabe muito bem que isso que ele faz é errado e em outro culto aparece criticando quem faz esse tipo de barganhas. Esse negócio que ensinam é... Dê tanto e cobra de Deus. Você é conversa fiada. Não faça com barganha, não. Não faça barganhando, não. Eu vou dar tanto para Deus me dar isso, não. Você não pode fazer barganha com Deus. Você não pode negociar com Deus. Você não pode dizer para Deus eu vou te dar tanto para o Senhor me dar aquilo. Será que alguém entendeu alguma coisa? E aposto que tem um monte de cristão verdadeiro que vai olhar esse vídeo aqui e sentir uma vergonha alheia do que estão fazendo com a Igreja de Jesus, né? E se você é cristão ou não já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se você quiser pode seguir a gente também lá no Instagram. Agora chegou a hora de um dos momentos favoritos do público macho que é ver o grupo de dança feminina da igreja. Você pode até não concordar com essas danças da igreja mas fala a verdade esse jeito todo gracioso que essas meninas se mexem sempre te encantaram, não é mesmo? Vai direto para o inferno! Aqui vemos uma apresentação de dança digamos bem na apropriada para o lugar sagrado. É, de fato essas danças estão tomando conta dos altares e das igrejas mesmo. Veja essa outra igreja que também adotou essa bizarrice Não está errado as danças que elas fazem levando pelo lado da arte o erro é o lugar que elas estão apresentando nesse caso a casa de Deus se você ver elas estão dançando o balé É, meu amigo minha amiga espero que não tenham se sentido ofendidos com o que mostramos afinal isso serve para refletirmos com um bom humor e que tenhamos forças para podermos enfrentar esse conturbado mundo gospel que a cada dia está mais se afundando Fico por aqui Deus abençoe você e até mais Amém 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 Ex dividendos